Short Killer, o que é, pra que serve, como usar e será que vale a pena mesmo? Bom, se você tem alguma dessas dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo porque hoje a gente vai descobrir o que é, pra que serve e como usar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e a pedido de alguns inscritos aqui do canal hoje eu resolvi trazer um vídeo falando sobre o Short Killer sobre o que é, como funciona e também como usar e vou falar um pouquinho sobre se vale ou não a pena, na minha opinião. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de escrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando ou pra quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, logo de início eu já vou adiantar pra vocês que o Short Killer não é uma ferramenta que eu gosto ou que eu uso ou até mesmo que eu recomendo. Entretanto, como muita gente me pediu pra trazer o vídeo aqui eu resolvi trazer o vídeo mostrando tudo pra vocês sobre ele, perfeito? Ah Renan, mas por que você não recomenda o Short Killer? Porque na maioria dos casos, pessoal, o Short Killer ele acaba sendo um pouquinho agressivo demais pra placa e dependendo do reparo que você for fazer você pode mais danificar a placa do que conseguir consertar. Ah Renan, mas existem algumas exceções? Pessoal, é claro que existem exceções. Por exemplo, vamos supor que você tá lá tentando consertar a placa tentou de tudo e nada deu certo. Se a placa já tá morta, não custa você tentar utilizar o Short Killer porque às vezes ele pode ajudar. Bacana, então assim, eu não recomendo mas pode ser que ele seja útil em algum momento. Pessoal, o Short Killer, ele é praticamente um assassino de corpo. A principal função dele é localizar o componente em curto e destruir esse componente completamente. Ah Renan, mas como é que ele faz isso na prática? Pessoal, vamos supor que a gente tem um curto em uma trilha de 4.2 volts. Ou seja, a gente foi lá analisar a placa e encontrou uma trilha de 4.2 volts em curto. A primeira coisa que a gente faz regula a fonte em 4.2 volts, 2 ampere e injeta ali, ó, tensão naquela trilha pra verificar quem aquece. Normalmente, se ninguém aquece a gente nunca vai aumentar a tensão. Ou seja, se a sua fonte tá regulada em 4.2 volts você vai manter em 4.2 volts. O que a gente aumenta é a corrente, no caso, a amperagem. Então, se a sua fonte tá em 4.2 volts e 2 amperes ao invés de aumentar a tensão você vai aumentar aqui, ó, pra 3 amperes 4 amperes, 5 amperes e assim por diante. Bacana? Vamos supor que a sua fonte, ela vai até 5 amperes você joga ali em 5 amperes e injeta a tensão na trilha. Só que ainda assim, ninguém aquece. É nesse momento que vai entrar o Short Killer. O Short Killer, pessoal, ele tem o poder de fornecer muito mais corrente do que a fonte. Enquanto a fonte, na maioria dos casos vai fornecer 5 amperes tem alguns Short Skillers eu nem sei se fala assim, Short Skillers mas tem alguns Short Skillers aqui que eles conseguem fornecer até 30 amperes. Isso daqui é praticamente 6 vezes mais corrente do que uma fonte normal consegue fornecer. E uma corrente pessoal de 30 amperes ela vai derreter qualquer componente que esteja em curto. Por quê? Porque é uma corrente muito alta. E exatamente por isso, o Short Killer aqui, ó ele consegue destruir praticamente qualquer componente em curto porque a corrente que ele joga na placa é muito alta. O lado ruim é que muitas vezes essa corrente muito alta acaba não só danificando o componente que tá em curto mas sim outros componentes que estão na trilha. Então às vezes você resolve um curto e acaba conseguindo outro curto ou acaba matando essa placa completamente porque a corrente que o Short Killer jogou foi muito alta e ele não parou de jogar no tempo certo. Qual que seria o correto? O correto seria o seguinte, ó vamos supor que você tá com o componente em curto você pega o Short Killer e injeta ali a corrente na placa. Assim que você injetou o componente morreu. Quando o componente morreu o correto é o Short Killer parar de injetar essa corrente. Entretanto, infelizmente nem sempre ele para imediatamente. Às vezes ele passa um segundo a mais injetando corrente e esse um segundo a mais já danifica um monte de gente na placa. E exatamente por isso o Short Killer se torna bastante arriscado para fazer alguns reparos. Ah, Renan, mas e se eu quiser usar? Eu posso? Pessoal, com certeza pode. Eu tenho muitos amigos que usam gostam bastante e dizem que é muito bom. Eu não gosto de usar porque na minha opinião ele é muito arriscado mas se você quiser você pode com certeza utilizar. Até porque muitas vezes se você pegar uma placa que já tá morta você pode estar utilizando ele para tentar recuperar. Se não recuperar e ela ficar morta morta por morta ela já tava antes, bacana? Mas agora eu já falei bastante sobre como funciona sobre o que é o Short Killer também e vamos passar para ver ele funcionando na prática então, bacana? Eu vou vir aqui para a bancada e eu te vejo lá. E bom, pessoal, chegando aqui na bancada então primeiro eu vou estar mostrando para vocês aqui as opções que a gente tem no Short Killer e eu vou estar explicando mais ou menos aqui como ele funciona, perfeito? No nosso Short Killer aqui a gente vai ter duas ponteiras a primeira é um jacaré preto e a segunda é uma ponteira vermelha bem aqui, perfeito? E como que funciona? De um lado a gente vai ter a corrente que está sendo fornecida deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar bem para vocês que seria a zero e do outro lado a gente tem a tensão. O que a gente consegue regular no Short Killer é somente a tensão não a corrente então a amperagem vai ser fixa e a corrente aqui a gente consegue regular. Aqui a gente sempre regula mais ou menos com o valor de tensão que a trilha tem. Por exemplo, se você está trabalhando em uma trilha de 1.8 volts aqui você regula em, deixa eu voltar para cá 1.8 Se você está trabalhando em uma trilha de 4.2 volts você vai vir aqui e vai regular em 4.2 volts vamos lá cadê, cadê, cadê? Prontinho. O que eu recomendo? Eu sempre recomendo que vocês deixem regulado um pouquinho a menos da trilha por exemplo, tem 4.2 joga mais ou menos 3.9 ou 4 volts aqui no máximo tem 1.8 joga 1.5 ou 1.6 no máximo perfeito? Bom, vou deixar aqui 4 volts perfeito? E agora? Agora a gente vai pegar aqui essa placa que está em curto e essa placa aqui eu ocasionei um curto bem aqui nesse capacitor aqui perfeito? E aqui pessoal esse capacitor está na mesma trilha o lado positivo desse capacitor é esse a gente vai injetar tensão desse lado aqui perfeito? Então para injetar tensão como é que a gente faz? Vou pegar aqui para vocês olha só vou pegar primeiro meu multímetro só para mostrar para vocês que de fato a trilha daquele capacitor está em curto pessoal aqui eu estou testando uma segunda câmera então se fica ruim comentem aqui embaixo porque daí no caso eu troco ela de novo perfeito? Bom, dito isso a gente vai vir aqui deixa eu ver o que aconteceu com a minha luz voltou ok então vamos lá bem aqui desse lado do capacitor eu tenho o valor de zero e do outro lado eu tenho o valor de zero então zero desse e zero desse zero dos dois lados aqui perfeito então está de fato em curto aqui a gente vai pegar aqui o jacaré preto do nosso short killer e vai colocar em qualquer ponto de aterramento da placa no meu caso aqui deixa eu focar aqui para vocês no meu caso aqui eu vou vir aqui nessa blindagem ok e agora pessoal a ponteira vermelha que sobrou a gente vai injetar a tensão vou trazer para cá no meu caso eu vou injetar a tensão desse lado bem aqui lembrando que se você tiver dificuldade você pode soldar uma agulha nessa ponteira aqui para ela ficar mais fina perfeito? quando eu injetar a tensão ele vai apitar quando ele parar de apitar significa que no caso o curto desapareceu mas prestem atenção pessoal quando eu injeto a tensão aqui eu não faço isso eu não deixo injetando eu dou um toquezinho aqui por quê? porque normalmente assim você diminui a chance do seu short killer danificar a placa perfeito? então vamos lá vou vir aqui vou dar um toquezinho desse lado 1, 2, 3 e um toquezinho ó ainda está em curto mais um mais um mais um estou notando que não está aí então segura um pouquinho ó aqui ó ele está me dizendo que o curto ele já foi sanado ó vamos verificar deixa eu ver ali desse lado o capacitor qual que é o valor aqui está me dando ó ali parece que o curto foi e voltou deu 300 mas logo em seguida deu zero de novo vamos tentar de novo veio aqui com o short killer ó o que ele fez aqui ó já é mais uma coisa que eu não gosto de ferramenta ele comeu a cabeça desse capacitor aqui ó não foi muito legal não vamos pegar um outro que está na mesma trilha que é o de cima ali ó esse ó agora segundo ele ele retirou o curto vamos verificar desse lado valor de 368 olha só 368 vamos no outro valor de 0 desse lado e do outro o valor de 300 olha só então agora ó de fato ó retirou aqui ó o curto da nossa trilha aqui segundo o nosso short killer perfeito e o fio aqui ó se a gente prestar atenção só encostei aqui pra ver só pra mostrar pra vocês o fio ele já tinha estourado antes ele já estava estourado então aqui o que ele fez foi resolver esse curto aqui agora se eu pegar minha placa e conectar aqui e pulsar o power é pra ela ligar perfeito vamos verificar aqui a trilha que estava em curto era a trilha de tensão primária de 4.2 volts por isso que eu coloquei 4 volts ali vou pulsar aqui o power vou verificar se ela liga não sei se a bateria está boa também acho que ela está descarregada mas vamos tentar ó aqui eu acho que a bateria ela está descarregada pessoal vou pegar aqui um carregador só pra mim verificar aqui que a bateria de separeia aqui ela está ruim vou conectar aqui e eu vou conectar aqui deixa eu verificar aqui ó nem sinal de carga me deu agora me deu agora me deu estava só desencaixado ali então ó já apareceu aqui o raio deixa eu aproximar pra vocês provavelmente o aparelho vai voltar a ligar aqui mas nesse caso aqui pessoal ok certinho ele ligou tem alguns casos que muitas vezes o aparelho ele pode não ligar infelizmente esse aparelho que ele está com a bateria bem ruim por isso no caso ele não está dando nenhum sinal aqui mas o que eu posso fazer é ligar ele direto na fonte aqui pra mostrar pra vocês vamos lá tirar isso daqui vou pegar aqui o jacaré da fonte só um minutinho jacaré da fonte pessoal aqui eu não vou mostrar a fonte porque nesse caso ela não é importante perfeito? só vou mostrar aqui pra vocês que está ligando isso aqui é o vermelho mas eu coloquei ele aqui na entrada do preto então não tem problema a ponteira do minutinho entra aqui na entrada vermelha da fonte esse aqui é o jacaré vermelho vou conectar aqui no positivo do conector de bateria ok e eu vou pulsar aqui o power vou ver só como sumir ok e a minha placa aqui está ligando normalmente aqui perfeito? vou até trazer aqui o celular mais pra frente pra vocês verem vai trazer o aparelho mas eu resolvi trazer a câmera porque eu tenho medo dele desligar aqui ok então aqui a gente já viu que no caso o aparelho voltou a ligar e está funcionando perfeitamente entretanto pessoal é o que eu falei pra vocês às vezes essa ferramenta ela resolve o problema e às vezes ela pode piorar o problema no meu caso aqui ela resolveu mas dependendo da trilha que você pegar pode ser que ela acabe só matando os circuitos e não ajude em nada no caso bacana? bom, dito isso então pessoal o short killer ele é uma boa ferramenta? pessoal no geral ele é uma boa ferramenta porque vamos supor que você pegou uma placa você testou tudo nessa placa ah ainda eu testei de tudo e mesmo assim nada funcionou e agora? agora não custa você tentar o short killer porque às vezes o short killer ele pode resolver a situação porque assim já está morta a placa morta por morta não vai ter muito o que fazer então se você testar com o short killer e piorar a situação ela só vai continuar morta agora se você testar com o short killer e conseguir recuperar já é um ponto e uma coisa muito boa pra você bacana? bom, dito isso pessoal é mais ou menos assim que funciona o nosso short killer e é pra isso que ele serve aqui eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado muito bem explicado agora eu te vejo no próximo e até lá